Fala galera, hoje eu vou fazer mais um unboxing, pra começar bem a semana, segunda-feira eu vou mostrar mais um Dragon Ball, dessa vez o Perfect Cell, ou simplesmente Cell, como a galera conhece aí. Aqui do lado vocês estão vendo o rosto dele, é uma figura da Figuarts, muito legal também, foi a penúltima figura que eu comprei, essa figura não está difícil de achar ainda, porém acho que na Toy Shop, onde eu comprei, já não tem mais essa figura do Cell, fiquei sabendo que vai chegar mais Vegeta por lá, então não sei se eles vão receber também essa figura aqui. Então essa figura vale muito a pena, olha só a parte de trás da caixa que legal, as posições do personagem né, e não tem muito o que falar, a SH Figuarts está fazendo umas figuras assim, perfeitas da série Dragon Ball. Então vamos lá, vamos ver a caixa aqui de pertinho, vocês estão vendo aqui, o símbolo da Bandai, Dragon Ball Z, Funimation né, está aqui, aqui a figura no blister, tá bom? Então vamos abrir, ela está lacrada aqui, acho que pode ser de qualquer lado, vamos abrir desse lado aqui mesmo. Vamos mostrar para vocês, e na terça-feira amanhã, um unboxing de Hot Toys para vocês aí, tá? Então tá, vou deixar a caixinha ali, olha só aqui a parte de trás, que legal, isso aqui já é uma base, vocês estão vendo aí, se eu não me engano é uma base para você colocar essas magias aqui, que ele solta né, muito bacana, são dois blisters, olha só. Olha aqui que legal, pra vocês verem ali, que barato né, que dá a impressão que aquela terra cortada assim, da magia que ele solta, muito bacana, esse blister aqui, tá? Vamos ver o que vem de novidades na figura, a figura acho que não tem muita coisa, olha só, tá aí, a gente tem três pares de mãos, a figura do céu, olha aqui, o bracinho dele cruzado, que agora tá vindo, na maioria das figuras tá vindo esse bracinho cruzado, mas o primeiro, e duas cabeças, extras né, na verdade duas faces, extras. Acho que a primeira figura que trouxe o braço cruzado, acho que foi o Piccolo mesmo né, o Piccolo, então tá aí a parte de trás, do Android Cell, aqui no caso, na forma perfeita já, tá bom? Então vamos abrir a figura e mostrar devagarinho tudo que vem, tá ok? Vamos fazer um corte basicão aqui. Bom, então vai vir a figura de cima pra baixo aqui, olha só. A figura do Perfect Cell, tá? Bem legal, bem articulável, né? As figuras da SH Figuarts, elas ficam em pé com uma certa facilidade, e mesmo assim, vem com uma base, que eu vou mostrar pra vocês depois. Tá? Bem bacana essa figura aqui, tá dando pra ver direitinho aí a expressão, né, do rosto, não é o rosto mais legal que eu achei, tem um outro rosto ali que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Então, olha só aqui, as pernas, vocês estão vendo que, deixa eu dobrar aqui, olha só, como é bem detalhado, né, esses detalhes em verde escuro que ele tem, não é pintado, vocês podem ver que é incrustado aí na roupa. Aí tem articulações nos pés, a parte das costas, olha só. Brilha demais, né? É muito liso isso daqui, é muito liso, muito legal, essas asas dele aqui, são super articuláveis, olha só, a abertura. Vamos deixar ele em pé aqui, pra mostrar o restante das, mostrar o restante dos acessórios que vem. Então, vamos lá. Traz esse bracinho aqui, vocês já viram na figura do Vegeta, vamos ver na figura do Piccolo, mais pra frente. É aquele bracinho cruzado que você coloca tirando ali na altura dos ombros, então ele fica com esse bracinho assim. Tá? Bem legal. A figura do Vegeta, vocês já viram como é que fica. Ele traz esse bracinho cruzado, traz duas faces, essa aqui é a que eu achei a mais legal, tá dando pra ver aí direitinho. Olha aqui, eu vou colocar nele ali nas considerações finais, que é a mais séria, tá dando pra ver direitinho aí, né? Legal. A outra face é essa daqui, que também tá bem bacana. Aliás, as duas faces que vieram no céu, são mais legais do que aquela que tá nele ali na figura. Não é feia também, mas a expressão não combinou muito com o personagem, na minha opinião. Tá? Então tem essa face aqui também. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só. Aqui, um par de mãos. Tá? E depois vocês vão ver a foto do outro par de mãos, dos outros pares de mãos, filmar de pertinho também. Vocês podem ver que mesmo o branco, tem as dobrinhas dos dedos e tudo. As unhas pintadas de preto aí, que formam quase uma ponta, uma garra, assim, bem legal. Vamos mostrar aqui do outro lado. Olha só. Então virou, mas não tem problema. Olha só a palma da mão, que legal. Muito bacana mesmo, hein? Legal pra caramba essa mãozinha. Então como eu já falei, vocês vão ver depois. E olha só a base que vem nessa figura. Como eu falei pra vocês, ó, vocês estão vendo aqui? É um pedaço de chão, né? Simulando um chão. A textura aqui no meio tá bem legal. Muito bacana. Então o que que acontece? Vocês vão colocar assim. Dos lados você vai encaixar... Esses dois efeitos aqui, olha só. Vocês estão dando pra ver que tem dois efeitos bacanas, né? Você vai colocar de lado, assim. Faz de conta que ele tá atirando no meio. Eu vou encaixar aqui e vou mostrar pra vocês depois. Ele vem com essa outra magia grande aqui também. Ele não traz muitos acessórios além disso, né? Ele tem essa base legal aqui. Olha só a magia que ele traz. Essas simulações de magia que eles trazem nas figuras são bem legais, né? Algumas não... É que nem efeito de fogo. Eu acho desnecessário essas coisas. Mas no caso aqui, a tentativa de fazer o desenho de uma magia, assim como um Hadouk, alguma coisa assim, fica legal dependendo do ângulo que você tira a foto ou da montagem que você faz aqui com a base, né? Então traz essa magia de plástico, parece silicone, mas ele não é dobrado, é um silicone mesmo. Nossa coloração diferente aí, não é maleável de jeito nenhum. Então essa é a magia que vai passar no meio. E, por fim, a haste da base. Que é essa aqui, que vocês já viram aí, até mesmo nos cavaleiros e tal, pra segurar, vem essa haste aqui. Tá bom? Então por enquanto é isso, galera. Eu vou fazer uma posição legal, trocar o rosto dele ali. Deixa eu ver se eu consigo trocar na frente de vocês, pra vocês verem como é. Então tá bom, olha só. Você tira a cabeça da figura, é só você puxar. É aquele pluguezinho, olha só, aqui. Então você puxa e tirou a cabeça, certo? Você vai puxar essa daqui. Já saiu, olha só. Eu vou pegar a que eu quero pôr, que é essa daqui, vamos encaixar. Aí, perfeito. Tá bom? Então eu vou deixar esse rostinho aqui mais sério. Vou fazer um corte no vídeo e já volto pra fazer as considerações finais numa pose bacana ali. Vamos lá. Bom, galera. Então tá aí. Eu coloquei o outro rostinho, não deixei aquele que eu queria, porque eu quis fazer essa posição justamente pra aparecer a base. Vocês estão vendo a filmagem de pertinho aí. Vocês primeiro vão ver os acessórios e depois a figura em si. Bom, eu gostei muito dessa figura, muito mesmo. Eu achei que, depois do Vegeta, que é o mais perfeito, e o que não tem problema nenhum, essa daqui é a que supera mais. Porém, essa daqui tem um problema que eu não gostei muito, que é o seguinte. Eu vou... bater uma foto pra vocês. Vocês vão ver aí. Justamente nessa parte, entre o... o torx dele e o peito aqui, o peitoral e a cintura, essa parte muitas vezes deixa aparente a articulação e tudo, e sai com muita facilidade. Se você puxar o boneco com uma certa força, não precisa muita, não. Ela se separa e... depois é meio duro de encaixar. E fora isso, a articulação da perna e dos braços são bem firmes. Você consegue deixar numa posição bem legal mesmo. Tá? Os encaixes do rosto, das mãozinhas e também do braço cruzado são perfeitos. Você encaixa e não tem problema nenhum. A abertura de asas dele é muito rígida. Você consegue criar diversas opções de posicionamento com as asas. Então, nesse ponto, a figura é muito 10. A única coisa que pecou realmente foi nessa articulação da parte do tórax, que eu achei que podia ser um pouquinho mais firme. Ela é meio molenga, assim. E a pintura da figura tá excelente. Eu gostei muito dessa ideia de encrustar na pele do personagem mesmo, as pintas mais escuras verdes, né? A pintura tá perfeita, o sapato, a base tá muito legal. Muito legal, mas a ideia de soltar a magia tá bem bacana. Então, eu recomendo muito essa figura do Perfect Cell, né? Assim como eu acho que eu vou recomendar pelo menos todas do Dragon Ball, porque se cada uma que eu for mostrar aqui for com essa qualidade, realmente vale muito a pena. Eu demorei pra mostrar, porque na época que eu criei o meu canal, um conhecido pediu Oh, posta uma figura do Dragon Ball, alguma coisa que você tenha. E na época quase não tinha. Tinha duas figuras só, mas foram saindo mais da Figuarts. Vai continuar saindo ainda. Tem o Frieza pra sair. Eu espero que saia o Nappa. Então, vão aparecer muitos Dragon Balls aqui ainda. Um outro inscrito me pediu essa semana pra eu mostrar alguma coisa do Evangelion. Eu vou mostrar também, não tenho muita coisa do Evangelion, tá? Eu tenho os robôs, alguns personagens. Então, com o tempo eu vou mostrar também alguma coisinha do Evangelion, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês vão ver fotos que eu tirei aí agora no finalzinho. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa figura. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, cliquem aí no joinha. Adicione aos favoritos, tá? Ou comente aí embaixo no vídeo. Muito obrigado. E vamos começar essa semana pra valer novamente. Trazendo muitas figuras aí pra vocês. No caso, amanhã, um Hot Toys, tá bom? Um abração e até a próxima, galera! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto